Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes chegando aqui, mano, pra trazer mais um videozão de Free Fire Hoje, dia 15 de outubro, dia dos professores Aí, um forte abraço pra todos os professores aí que estão assistindo o vídeo Você que é professor, e você que não é professor, que é aluno, né? Não esquece de mandar aquela mensagem no WhatsApp lá pra sua professora, pô Hoje é o dia dela, beleza? Ou o dia dele, né? Tanto faz Galerinha, estamos chegando aqui e olha só o evento que chegou É o evento Caça aos Prêmios, mano Esse banner apareceu meia noite, só que logo depois ele pegou, saiu e só voltou agora 6 horas da manhã, mano Então por isso que eu tô gravando agora o vídeo, dia 15 de outubro, 6 horas da manhã Pra falar a respeito deste super evento aqui, que é o Caça aos Prêmios Com essa skin muito da hora Só tem um detalhe, cara, tá? Já vou falar que detalhe é esse O evento vai do dia 15, que é hoje, até o dia 21, mano Então você tem aí 6 dias pra tentar pegar essa aqui E se você, claro, né? Tiver diamante, que não é o meu caso Eu tô zeradinho, zeradinho Vamos dar uma olhada aqui no evento, como é que funciona ele É um evento já bem, bastante conhecido Que a Garena tá trazendo muitos eventos parecidos com esse aqui Começando de 9 diamantes, né? O primeiro giro aqui 9 E 5 giros de 39, tá? Aqui tem os prêmios Que prêmios que tem aqui dentro, mano? Vamos ver primeiro as premiações A gente tem aqui essa máscara, tá? Que a gente vai usar pra poder pegar aquela skin principal Além de vários outros prêmios aqui dentro Incluindo paraquedas, pranchas, skins de arma, caixas E é claro, não podia faltar os cartões aqui, ó Cartão token de recompensa, token de chamar airdrop, scanner e tudo mais Essa aqui é a premiação Então, olha só, mano, esse evento aqui Eu acho que vai ser um dos eventos mais difíceis Para conseguir pegar essa skin Caso você consiga, cara Me fala quanto você gastou de diamante aqui nos comentários Para a gente estar compartilhando aqui Sabendo se compensa ou não Participar desse evento aqui, mano Porque a menos que você não tenha tudo isso aqui Aí compensa Agora, se você já tiver tudo isso, mano Não compensa Eu acho que não compensa Você vai gastar muito diamante, tá? Vamos ver aqui, ó Você faz um giro por 9 E 5 giros por 39, tá? Não tem essa de aumentar Só que os prêmios que você ganhar Eles vêm aqui para a mochila, tá? E depois você pode pegar e juntar aí 3 prêmios que você não queira, né? E trocar por outro giro, tá? Vamos supor que você pegou aí 3 cartões desse aqui Você pode trocar por um giro Só que acontece que 3 cartões desse aqui É 27 diamantes, né, mano? Já pensou que você troca 3 cartões Ou 3 itens que você não quer Que deu o giro de 9 27 diamantes Você troca por um giro E nesse um giro volta de novo um cartão desse, mano Já pensou? Então você vai gastar 27 diamantes Por um cartão desses aqui Que vale por um dia só Entendeu? É aí que tá a jogada É aí que tá o lance Que esse evento se torna difícil para jogar, tá? Agora pode ser que você troque E no giro que você faça Você caia com uma máscara, tá? São necessários 5 máscaras Para você estar pegando a skin principal Que é o pacote espadada, tá? 4 máscaras para você pegar o formador de tendência Que é essa skin aqui bem parecida com a camisa Camisa down, né? Eu acho que é, se eu não engano E feminina, né? Só que muda a cor 3 para você pegar Que o desafio comece Que é esse emote, né? Com 2 você pega a mochila do coelhinho E com 1 você pega a caixa de lute Paredão das rimas Beleza? Entendidos? Então é assim que funciona o evento Como ele diz aqui, né? Se você quiser ler depois Só vim aqui e ler Então eu acho Que vai ser muito difícil Vamos supor que você faça aí 3 giros e caia 3 coisas que você não quer Você vai trocar E na essa terceira Caia novamente uma coisa que você não quer Ou que você já tem um cartão daquele E não cai a máscara, né? Porque são Olha a quantidade de possibilidades Que tem que você pegar Para uma só máscara, mano Eu acho que a Garena tinha que Facilitar isso aqui Colocar pelo menos 5 máscaras aqui dentro Para ficar mais fácil de pegar Do que esse monte de Itens que tem aqui, mano Aí fica difícil, cara Entendeu? Mas Cada um faz o que quer Eu não vou testar por agora, não Eita, soninho, mano Todo vídeo que eu estou gravando Está dando sono, cara Vamos ver o que mais que veio aqui Os clássicos do terror Que é a incubadora da XM8 Eu já fiz um vídeo mostrando ela A UMP Destino Selvagem Que chegou agora Com desconto no primeiro dia O giro do primeiro dia De 50 você vai pagar 35 diamantes Com 10 giros Em vez de você pagar 500 Você vai pagar 350 Uma economia aí De 150 diamantes Só hoje, né? Só hoje, dia 15, tá? Essa UMP, cara Até que eu achei bonitinha ela Mas não a ponto De ela estar aqui No Sorte Royale, tá? Olha só os detalhes dela É bacaninha Legal que ela tem Essa chapuletinha aqui De adesivo Tem esse negócio aqui, ó Pra você regular a arma Bem legalzinha Mas acho que ela não é É... Digamos assim É... Ao ponto de estar aqui, mano Acho que ela deveria estar Sei lá, em qualquer outro evento Corrida de colecionadores, né? Vai até o dia 19 A gente já falou sobre isso E o dia do buia, mano No dia do buia A gente vai ter aqui Que é a partir de amanhã, né? Dia 16 A gente vai ter o check-in Onde você vai estar ganhando Esse token aqui, tá? Você fazendo buia vai estar ganhando mais token E esses tokens você vai poder trocar, tá? Vai juntando eles E vai trocar depois, tá? Só que tem aqui um detalhe, ó Contagem global E placar global Então provavelmente Você vai ter que Escolher um time Ou algo assim parecido Pra poder fazer a contagem global De tokens Pra você pegar aqui, ó Placar global, né? Tem essa panela E isso aqui E aqui tem a contagem global de buia Que a gente vai estar desbloqueando Com os tokens Provavelmente A prancha Isso aqui eu acho que é uma mochila Tá? Um paraquedas E essa skin aqui Bem da hora também E o doces do buia no mapa Isso aqui vai estar disponível no mapa A gente vai depois fazer um vídeo Aquele vídeo famoso Que a gente vai sempre demonstrando De a questão Que posição que tá Onde que é mais fácil de pegar A gente vai estar fazendo um vídeo Então já se inscreve aí, mano Aproveita aí Que tá caindo aqui nesse vídeo Caso você ainda não for inscrito Já clica no botão inscrever-se E ativa a notificação Pra você não perder o vídeo Porque eu sempre lanço o vídeo Sendo um dos primeiros youtubers A lançar os vídeos Mostrando onde que estão Certos tokens, tá? Assim como a gente fez com o do coco Com o da... Daqueles da praia Mano, foi tanto dos tokens Que ele já fez vídeo aqui Então se inscreve Pra você não perder aí E ativa a notificação Beleza? Então esse doces do buia no mapa Mano, eu acredito Que vai ser esse aqui Dia 24 do 10 Tá? Que vai ser o dia do buia E esses outros eventos aqui Vai começar no dia 16 Amanhã Mas amanhã a gente vai gravar Um outro vídeo Com certeza mostrando aí Como é que funciona isso aqui Ou talvez até mais tarde A gente entra em outro servidor Que o horário seja antecipado Pra gente estar gravando Esse vídeo aqui Beleza? Então é isso galera Esse é o vídeo por enquanto E galerinha Olha só o que eu tô vestindo aqui Mano, consegui Peguei meu mestre Até que enfim Agradecer de coração aí Ao Mano Ao Mano Reis Foi o que me ajudou bastante A pegar aí mano Ele tem um Caralho As cal Top É as cal Do Mano Reis E ele sempre tá ajudando Ele tem um canal no Youtube Eu vou até deixar aqui O canal dele Galerinha Passa lá E dá uma forzona pra ele Se inscreve lá Tá? Dá um like no último vídeo Fala que veio pelo Mapontes Que ele vai Com certeza gostar aí E ele sempre procura ajudar Os inscritos dele A pegar mestre Galera, tá? Então Participa Vai lá na página dele Comenta qualquer coisa Se você ainda não pegou mestre Quem sabe Hoje é tarde Eu vou tá fazendo live E vou chamar ele Pra gente jogar umas partidas E você pode tá jogando Com a gente aí Pra ajudar você A pegar seu mestre E se você tiver faltando Um pouco de ponto Talvez a gente consiga te ajudar Beleza? Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu Fui Tchau Tchau Tchau.